Bem-vindo ao canal Padawan Play, que fala com vocês do Padawan, o negócio é o seguinte, galera, eu tô trazendo aqui pra vocês, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, já falei sobre os terremotos, não falei, não lembro se eu falei, acho que eu falei aqui nos vídeos, sobre os terremotos, eu quero trazer pra vocês aqui a posição dos terremotos, só que nem eu sei, cara, o negócio é muito complexo, eu vou trazer aqui pra vocês a posição dos terremotos, galera, ó, ele tá aqui, ó, peraí. O primeiro foi aqui, ó, vou mostrar pra vocês, eu vou trazer todos. O primeiro foi aqui, ó, aqui dá pra ver, ó, olha quantas crateras tem ali já, olha, 1, 2, aqui embaixo tem 3, 4, 5, crateras não, né, tem umas fendas ali, a primeira foi essa aqui, que eu vou cair aqui, ó, a primeira foi essa, a segunda foi aquela ali, daquele lado de lá da ponte, a terceira foi desse lado de cada ponte, ó, tá vendo ali, essa foi a terceira, a quarta, eu vou levar vocês pra ver, cadê a quarta? A quarta ali, ó, a quarta é essa aqui, ó, tá em cima da montanha ali, tá vendo ali, ó, mas vamos lá, ali, a quarta é ali, a quinta foi essa daqui, ó, essa aqui no meio das árvores ali, onde tá a minha setinha ali, perto da minha setinha, a sexta, a sexta foi lá embaixo, não vou conseguir mostrar agora, não, deixa eu ver se eu vou conseguir, não, não vou, é mais, ah, vou, a sexta tá ali, ó, é tudo por aqui, cara, eu acho que essa cratera vai pro saco de novo, a sexta foi aqui, ó, no final dessa cratera, cadê, ali, ali, a sexta ali, ó, a sexta tá aqui, ó, ali, tá vendo ali, a sexta tá ali, e a sétima, tá aqui, ó, ó, essa aqui é a sétima, essa aqui é a sétima, a oitava cratera, ah, é lá embaixo, é lá, é pra lá, que engraçado, né, olha, as crateras não, né, são só as fendas do terremoto, a gente sente um terremoto, e sente que tá acontecendo alguma coisa, tá fazendo essas fendas aí, foi a sétima fenda do terremoto, olha, essa aqui, ó, o cassio é grande, é grande, isso aqui foi a sétima, caraca, então realmente alguma coisa vai acontecer no Fortnite, galera, alguma coisa vai acontecer, é, o mapa vai ser modificado de novo, só que tá muito grande, olha, essa aqui foi a quinta, essa aqui foi a quinta, é grande, essa aqui também é grande, ó, essa fenda aqui é bem grande, em cima da montanha, essa foi a quinta, a primeira tá pra onde, aqui não tem nada, tô só aqui mostrando um negócio, mas não tem nada pra me defender, mas tá bom, tudo bem, né, na verdade esse meu vídeo aqui é só pra mostrar isso mesmo, vamos ver o que a gente consegue mais mostrar aqui, essa aqui é número 9, tô quase morrendo aqui, tá tranquilo, só pra mostrar pra vocês, e essa aqui é número 9, se você falar assim, pô cara, mas, é porque o mapa vai mudar, porque, olha, essa aqui é gigante, cara, olha até onde vai, cara, ela vai até, olha, o tamanho da fenda número 8, essa aqui é número 8, foi a antepenúltima, essa aqui acho que foi de ontem, olha o tamanho dessa fenda, então, o lance é o seguinte, se você fala assim, pô cara, mas isso daí é porque o mapa vai mudar, por causa da cratera, ok, por causa da cratera, só que, só que, temos que lembrar uma parada, tudo que aconteceu da outra vez, com o Kugel, ele andou pelo mapa todo, isso pode ter afetado toda a terra, do Fortnite, mas o ponto principal, é onde a cratera hoje, onde aconteceu o pior estrago, então, as primeiras, e os primeiros indícios, das fendas, foi lá, mas e agora? E agora? Agora não tem mais, quer dizer, andou para cá também, por que será que andou para cá? Sinistro, né? Sinistro. Bom, eu só queria mostrar para vocês aqui, as fendas, para vocês verem que realmente, algo vai acontecer, muito em breve, em Fortnite, muito breve, espero que seja para melhor, porque, depois que entrou o Apex na parada, realmente, a gente está precisando de dar uma mexida, drástica aqui no Fortnite, para poder trazer os players de volta, acho que vai trazer sim, porque Fortnite é um jogo sensacional, mas que a disputa continue, porque os players estão amando essa disputa, está sensacional, então é isso aí galera, só queria mostrar para vocês aqui, as fendas, algo muito esquisito vai acontecer no Fortnite, um abraço, até o próximo vídeo, inscreva-se nas minhas redes sociais, agradeço a audiência para vocês, um abraço, e até mais, fui! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?